Para vereador, Miqueia Souza, 51007. 51007, para renovar. Guarabirim, agora vai mudar. Vote em quem tem compromisso para lutar. Miqueia Souza, pode confirmar. Em defesa da família, liberdade e geração de emprego. 51007, para mudar. Campeão, vencedor. 51007, esse é meu vereador. 51007, esse é meu vereador. Miqueia Souza, 36 anos, formado em administração. Guarabirim precisa dessa liderança. Em defesa da família, princípios bíblicos, liberdade e geração de emprego. Vote Miqueia Souza, 51007. Para prefeito, vote Ramon Castro, 51. Para prefeito, vote Ramon Castro, 51.